Tô fazendo na boia no Youtube Caralha Sabia não viado Qual o teu nome lá na boia? Tá xdg22 Igual tava o meu nick aqui 22zinho pequeno Tem ninguém pra chamar mano Camisa preta? Quê? Na boia, tá faltado de camisa preta? Não Pra como? Tá boné rosa sem camisa Porra Tô achando o nome Me manda o link viado Deixa eu ver aqui Cadê? Paca meu número Pelo menos Não, né? Não Caralha Deixa eu ver aqui Meu número é Começou a fazer live quando? Comecei hoje Hoje não, ontem Ah Ah Quase não tá dando nenhum viu Tá divulgando pelo menos? Mais ou menos Não Não Manda só no grupo da guilda mesmo Caralha Lerdão Pô Tá maluco Caralha Tenta chamar mais alguém ai viu Tô chamando o O Emicita Porra gente que eu sou azarado viu É que o pai do terceiro tá sendo a primeira Porra Porra O Emicita Não aceito? Tá todo mundo na ilha de treinamento Eu chamei o único boi que tá online aqui só que o coro não quer aceitar Deixa eu ver aqui O André tá no treinamento O Sawyer tá no treinamento É Sawyer? É Sawyer Tá no treinamento O Emicita tá online mas não aceita O Sakura tá jogando e a Amanda também tá jogando Ó a Amanda ficou um Aí O Emicita veio também Tá aí Deixa eu chamar a Amanda Olha aí Não vai jogar Amanda? Acho que vai O link lá deixa no WhatsApp Mandar o ponto aqui Eu vou ter que te mandar pelo Pelo WhatsApp do PC mano Porque eu não consigo abrir Cadê? Não vai jogar Não vai pegar Não vai pegar Não vai jogar E aí E aí É Você tem conformidade Não vai pegar Aqui É Quanto agressivo é daqui? Não é O que ainda não Agora pode O celular demora muito pra ir Eu peguei Sexta Eu não peguei, até agora tá com 3.000 dólares que eu não consegui pegar Será que você Eu acho que você entrou na caixa de mensagem e não viu a ca... e não viu a Isso ó, só apareceu o alimento Sério? Não sei não Ah, eu não sei Tu quer o que? Amar da sala? Eu acho que é só porque eu entrei na guilda pela e a guilda já tinha conseguido a sala Eu não sei Você entrou que dia? Eu não sei Eu acho que 4 dias atrás eu entrei, eu não sei Ah, se for Se você tem que entrar, acho que é Quarta Pra você receber, você tinha que ter entrado quarto Eu entrei um dia antes também Não minto Não entrei depois Não entrei depois Eu entrei no mesmo dia Eu acho que vai Vai de pessoa né Depende Se o Preciso já ter liberado a sala É ele que libera né Pra entregar Não É o tomate Alguém sabe Sabe jogar de Barret Eu Vem já que eu vou dropar aqui nessa casa aqui do Jogar de guard Sabe jogar? Eu vou dropar aqui O God aqui ó Casa do God Já Dropa ele Dropei Tô sem armadilhos Eu vou te dar uma MP40 agora Eu vou te dar qualquer outro Qualquer Qualquer A outra parte Tá onde? Tá aqui em cima dessa casa ali no segundo andar Parafalo Vocês já passaram aqui ou é impressão minha? Por causa que tem uma MP aqui sem munição Eu passei Passei em termo né Passei mais ou menos Eu achei a MP68 aqui Se alguém achar uma bala de AWP me avisa também Tô sem colete Eu tô com um capacete Tem um padô ali ó Tem um padô Do lado da manga Eu tô sem colete ainda Quem tem ali pois nem Também Tô só de capa 1 Tô de capa 1 Tô de colete 1 e capa 2 Deu Deixa eu ver aqui em cima Caraca mano Tô mó feliz que eu ganhei esse skin do diamante royale de graça Eu peguei Eu peguei a da 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 Outra diamante royale Hum Essa daqui eu consegui de graça Com um Quase Acho que Quase 120 120 150 Eu peguei no 120 Não Eu peguei no Acho que no luck 100 e poucos Ó Balbal aqui Quem sabe jogar tá aqui ó Dentro do celeiro Tem Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu estou procurado Ah Capacidade de mochila Tô de mochila 1 também Ah a munição de álcool é aqui ó 20 Mochila Acabei de achar que você quer formar gelão Eu tô com dois Cês quer formar? Eu também tô com dois Vamos formar? Eu tô sem punha Pra então formar todo mundo e depois nós divide os gelos É Vamos formar uns 20 gelos 5 flacadas Ah porra Ó tem um punhador 3 aqui ó Tô com 4 gelos Marca ela aí pra mim Querem formar gelo aí mesmo? Não sei Vou ter que arrumar mochila 2 cara Tá Se alguém achar alguma mochila qualquer um tipo mochila 1, 2 sei lá Tem mochila 1 na garagem se eu não me engano Vou trocar 2 que eu achei ali Caralho Se eu atirou se eu te aviso Caralho roubaram o meu bagulho que tá marcado Tem outro aqui Luzio Pega aqui Tô precisando de munição Eu também Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu acho aqui na outra casa Vê se não com quantos kits? Tô com 6 Eu tô com... Eu tô com 3 Ó tem 2 ali ó Nesta casa que eu tô Pega aqui Pega aqui Querem formar gelo no equipinho? Eles eu Oi Pega aqui mãe Formar gelo aqui? Valeu Você quer? Me pega aqui ó O que? Vamos formar? Vamos formar gelo aqui? Segura aqui Ou aqui fora? Aí fora eu só não acho seguro Mas a gente tem que passar e ferro também Mas a gente tem que passar e ferro também Ah então? Arpa achei a mochila 2 e ta aqui enfim Eita caralho! Fudeu! Eita! Tem gente aqui, tem gente aqui No drone É 2 é 2 Ó tem um sozinho Melhor nós puxar nesse que tá sozinho E depois nós Pega o resto Vem cá rapaziada Beleza Ó Tomei 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 o lado da frente Finaliza isso aí pra mim Boa Os caras tão lá na frente agora mano Tô mano Tão mano Tão que eu não vou fazer nada essa partida Puta que barilho Ó é a boca O cara tava aqui dentro Tava Pelo menos um coletinho Eu acho que eles tão lá atrás da casa L mano Deixei empunhadora 2 aqui quem quiser Tira seu 4 Eu vou pegar já mano Eu tô empunhadora 3 Os caras pegaram porra da minha mochila que tava aqui Eles tão na casa L tá? Na minha frente aqui? Comigo na minha frente Tá vou atacar uma granada Tá vou atacar uma granada Cadê ele? Alguém sabe? Tá aqui na minha direita Na minha frente aqui ó Deve que vai atravessar Já até atravessou se não me engano Não deve tá aqui pra essa pedra aqui ó Deve tá nessa pedrona aí ó Correndo lá ó Que posição? É meu É meu Tá muito miado Matei Ah viado Vamo correndo os gás O cara difícil vai se fuder O que? O cara tá aqui ó Deve ter mais gente lá pra cima É que era uma batida que derrindo Eu vou liberar lá mano Eu vou liberar lá mano Alguém quer mira térmica? Eu tenho Tem nada Não, você tem né? Mas mira nenhuma não tem Vou liberar lá Eliseu Já Não vou levar pra tu Melhor É mais alto Corre Tu faz diamante véi Alguém tem boca de luz aí sobrou? Tem Eu vou deixar dois kits agora eu acho O ruim da água daqui é que ela diminui muita velocidade Pra correr diminui agora Hummm Tô com sete kits Alguém quer pelo menos dois? Não Obrigado Vai Dropa pra mim que eu seguro Só dropa aí no meio do caminho Oi meu irmão Vai pegar por cima ou por dentro de mim mais luck? Sei lá mano Pra mim tanto faz Agora eu não tinha coisa que eu acho que não vão passar ninguém Eu amo a cara Mas por enquanto eu não Não Agora não é hora Perdão o outro Tô com sete Metade do Eliseu Eu tô com seis agora Perdei só mais um kit Tô com cinco Pra alguém queira ficar lá Quem queria a boca era o Eliseu também né? Correto Correto Tô com todos os dois nas minhas armas Eu só tô... Eu só tô sem coronha Não tem uma coronha, eu não Só tenho uma lá atrás, tu não falou nada E precisa de munição, Jay? Tem dois... Tem sessenta aqui ó É que não cabe na minha mochila Tô de mochila a um ainda Quer que eu leve e... Quer que eu leve e... Deixa eu também tá rumo Tô de mochila a dois e não cabe nada Ó, cara aqui, cara aqui Onde? Na guarita, na guarita Na guarita Na guarita, na guarita Peraí Ele tá dentro da safe, por aí Ele vai me segurar Peraí Vou tentar ir Deixa eu ver o que que tem nesses... Lança, mas... Tá sem bala Aqui ó, um dos Sem bala, um dos Undou comigo Qual posição? Detei um O outro tá onde que eu não estou vendo? Atrás da árvore e no trezentos Notou Notou Matou Já tá vendo de botão A? Eu descer do gás Não, já desceu, já desceu não Tem um atrás do gelo Bom, pelo menos com uma aqui eu fiquei. Eu tô com duas do que eu fiz naquela hora. Tá com quantos joules? Eu tô com dois aqui. Pega aqui mais aqui, mano. Tem um lanço aqui, mas tá sem bala. Vou dropar aqui em cima. Ai, velho, nem vai dar tempo de eu pegar meu toque de ar. Ó, tem duas... Tem uma barrete aqui, ó. Eu dropei aí. Porra, DG, tem uma filha da mãe, viado. Meio e o cara todo tu matou. Já duas kills que tu faz isso. Quem? Não, DG. Vou atirar mais não, hein. O único que eu matei foi aquele lá que tava bem atrás da árvore e que não percebeu a... Eu acho que ele não tava vendo no mapa que eu tava atirando. Foi o único. Eu acho que pelo menos de uma... Eu tô de uma dois. Pelo menos eu acho que de uma três eu pego. Faltou muito ponto com o meu trecho? Aqui é a seis, ó. Aqui onde é que eu tô é seis. Eu tô menos da metade. Que ontem quando eu peguei eu só ganhei vinte pontos. Que isso? Os caras já lutaram tudo aí, drop? Ah, não? Ah, Maria. Fechou lá e puxou lá. Os caras tão de carro, mano. Os caras tão de carro, só pode. Por quê? Ué, tão rápido que eu lutei essas coisas. Vinte vivos. Olha a mini safe. Vinte vivos. Pô, mais cedo eu tava... Eu tava jogando a primeira safe e tava quatorze vivos. Eu tenho um carrinho passando aí, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai ser uma drogação insana, hein. O maluco é em cima da casa. Uau, porção. Ai, que... Tem carro comigo em cima dessa casa aqui na minha frente. Cara lá em fac, cara lá em fac. Pega as costas, pega as costas. O da casa eu matei, mano. O da casa eu matei. Beleza. Bora pegar o de fac. Bora pegar o de fac. Aquele cara que você matou lá em cima da casa, tava de mochila 3. Tem carro com a costa também. As costas, as costas de você, Lilo. Deixa eu achar. Deixa eu achar o de fac, então. Não, a gente tem a polícia. Ah, tem o de fac, todo. Tá luteando, tá luteando aqui. O seu lute que alguém matou aqui. Na frente, na frente. Foi eu que matei. 285, tá luteando. Vários jogos, pode ser. Droga, vamos ver esses caras com costas, mano. Dei capa num... Tá, não adianta puxar agora, não. Não adianta, não. Dropa, dropa aquele aí, alguém. Dropa o quê? Gelo. Quem é que tá pedindo? Tô sem gelo, não sei. Eu dei capa numas costas. Dei capa de 285. Dei cara lá em cima da casa. Me me engano demais. Tá bom. Aí, DG, dá no aberto lá, DG. Tirou a cara, tirou a cara, tirou a cara. Vou ter que ir, vou ter que ir. Eu, eu, tô meado demais. Tá ruim. O cara do casal me matou. Deitou. Não dá pra salvar. Se vocês matarem, tem no meu loot. Eu tô atrás da... Do I-Drop. Agora é só a gente pegar o casal aqui. Casal não, né? Casal também é complicado. Tô maluco indo pegar a casa essa. Quer matar os caras dessa casa aqui que eu tô? Não. Tá contigo aí. Se você tentar pegar por trás, dá pra você ir com os meninos. Ah, carregou na hora. Você é maluco aí, é, mano. Carrega aí. Comigo, comigo. Vem cá, bora, vem cá. Vou, 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 vou. Caramba. Oxi. Desi. Desi. Qual é o seu nome? Quê? Eu? DG, dupla. Não tem. Mano, nós três contra dois. Tem um perdido aqui pra dentro ainda. Será que esse cara já passou, mano? Já. Eu acho que esse cara já passou. Eu acho que ele está um pouquinho mais elétrico em algum segura. Ele já passou e eu não vi. Tomar cuidado pra ele não estar aqui na casa aérea, hein? Só se ele for um camperino também bom, hein? É, eu acho que eles estão bem em março elétrico ou nessas árvores aí, ó. Eles estão bem longe, mano. Não, acho que eles estão segurando em março elétrico ou nessas árvores aí, hein? Não tem munição de AR. Não tem munição de AR. Não tem munição de AR. Eu vou tá ali. Mas? O que é isso? Eu tenho aqui? Eu tô me limpa, eu não posso ir. Eu vou ficar de casa. Mais 53. Mais 27. Peguei diamante, mais 67 pontos Peguei diamante não, peguei platina 4 Caralho, eu dei um kill Ah, pelo menos todo mundo fez kill, né? Sim, mais 54 Vamos dar aquela olhada básica aqui nos pedidos Ah, tá tomando coisa Peraí que eu vou acolher o negócio do passe de elite Bele E aí, Marley Agora eu vou ter que economizar um tokenzinho pra pegar as skins de armas Mas eu não quero skins de arma Eu só gostei desse passe 12, que eu não tinha Pode começar Pode começar Esse emote me lembra alguma música Só que eu não lembro Meu Deus Olha aqui, tem um cara com quase a mesma roupa que tu O Douglas Cadê? Era eu mesmo, eu acho Aí, Deus, eu tenho três dentro da live lá WMN Oi Manda fogueirinha, deixa o like Se inscreve no canal Tô com pouco negócio, tô com 1650 Emblema Emblema? Emblema? Não, não é emblema Negói da WMN Ah, pule ainda não Peraí Aí, meu celular foi agora Pode pular Vou ver aqui, dependendo, eu vou pular lá na hora Se der, nós cair no observatório e pegamos os caras que estão na hora azul Ou o Kyunger, pegamos a chupetinha e vai para o Gravy Hard Dá para ir direto A gente vai cair ele na frente Os caras caem aqui embaixo, vai querer pegar o lançador Não, não é isso 800 diamantes e eu conseguia mudar o nome para a WMN Se a Garena lançar um evento de árvores de colocar no lobby, eu acho que você pega Fácil, fácil É, só que daí os caras, acabou aquelas arvorezinhas dos caras Sim, mas quando a Garena lançar mais, entendeu? Sim Acho que chegou o maluco do lançador aí, hein Tô só de AK Vai ser com essa mesmo que eu vou tentar matar Peguei uma WM4 agora Ui, meu Deus Eu não consigo pegar a AK Ai, eu peguei Cartucho duplo aqui, quem quiser A partida passando, eu estava com dificuldade para pegar a mochila Agora eu já achei uma mochila 3 aqui Já achei a 2, já Eu tô de boa já Ó, meu pinguinho trocou uma parede de selo para mim Ó, baobau aqui, ó, baobau Não sei jogar, peguem aí Onde que tá? Ah, tu vai pegar a Amanda A Amanda já pegou, a Amanda já pegou Se eu achar outro, eu falo Se eu achar outro, eu falo Ai, tá comigo Comigo Só vou dar peito com essa baobau Tá subindo aí, Amanda Subiu aqui, ó Ó, tem, alô, 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 alô Aqui, Amanda Tô indo É 2 comigo, 2 comigo, 2 comigo Morri, 2 comigo, caminhada aí Atrás, 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 Amanda Dá pra salvar, dá pra salvar Ainda matei um cara Sim, mano, tem 3 Cuidado aí, mano Mataram 1 já, mano Mataram 1, não Temos vários 2 O cara foi de teu, o cara foi de teu O que mais, o que mais? Ellen, nós estamos ferradas demais, mano Quer meter o pé? Quer meter o pé? Vou meter, vou meter Bora, bora, bora Só vai, então Pega a chupeta e mete Bora, então Vamos mexer com gente daí, hein Eita, mas agora vai Ainda tentei Cuidado, cuidado Vem que eu vou tá Ó, desceu, tá contigo Tá contigo Pega o chupeta e vaso Porque os caras vão vir Ele lancei pra qualquer lugar Vai pra construtiva Só vai Vou esperar a tua aqui Eu vou te esperar aqui Pode vir Cuidado que deve ter carne construtiva, tá? Por causa que tem chupetinha aqui Já Em posição pra ela Ó, tem P40 aqui, ó Tô vendo que eu tô de P90 Eu tô com o Thompson Ó, eu tô com a munição dela aqui também Não, eu tô com bala de lança Nem sei se vale a pena Deixa eu ficar Aqui, ó Deixa eu mirar quatro Tô de barra e de alto Tá com duas altas? Não, uma só Ai, tô E vou ficar só com uma, né? Você joga de duas Ah, ai, ai, ai Vou te dar esse daqui direito, mano Ih, gelo de chupeta tudo, mano Já não Aqui eu achei um gelo Do kit Ah, então É a esperança, gente Então Eu também acordo aqui Ó, nessas casas que eu tô vendo gelo de chupeta, parece Aqui também Tem munição de pistola sem a pistola Meu Deus Mó aleatório Nada aqui Também nada Você tem coronha? Coronha nada Nem na AK nem em P40 Eu tenho aqui, ó Uma coronha Daí eu achei outra aqui, ó Deixa eu pegar outra coronha Aqui, ó Aqui Vou colocar nem em P40 Que eu Estou precisando Jesus, é coronha 2 Tu quer pegar o cogumelo? Não Não Vou pegar o cogumelo? Vou pegar o cogumelo Vou pegar o cogumelo Deixa eu ver esses loot aqui de baixo Colete E colete? Eu só achei o colete 2 Não achei mais Ah, tá, eu já tô, já tô Quer subir pra Bima? Ou será que vai ter cara? Não sei Quer camperar? Tanto faz Deixa eu pegar uma intenção de Ah, se você quiser camperar até os 15 Nós rushes Sei lá Vamos camperar então Essa guareta a gente vai tomar, tá? Vamos tomar aqui sim É, mas vai ficar nessa daqui da frente Aqui, ó Aqui você toma, mas é bem pro plano Ah, da frente também Ufa Empunhadora 1 Espera aí Tem alguma coisa Deixa eu Outra empunhadora Se você quiser pegar Ah Que? O que é que é que é que é Oi Fas language com Dropei cartucho 3 aí, ó Que? Por que tá no parlagio com webcam? Eu não tenho webcam Não Eu tava querendo Vai conectar o celular. Mas sem a webcam também eu fico mais à vontade. Quer formar gelo? Só um... Quantos gelos cê tá? Isso, tá caroça bonita. Porra, tá maluco. Fazer seguidores farra apaixonada é foda. Qual é esse daí, esse gelo? Quantos gelos cê tá daí? Ué, larguei três aqui. Deixa eu te pegar então. Tu tá com quantos? Quatro. Bele. Depois que eu farm... Tá demorando pra eles morrerem, né? Só tem 20, 20, 20, cara. Não, tem 20... Tem 24. Tu pegou os três gelos que eu larguei aqui? Peguei. Nem pra mim tem uma mina pra me colocar aqui. Eu tenho duas mina. Cê quer me dar pra me posicionar aqui ou cê quer posicionar na outra guarita? Tô. Não, pode. Fica com uma, fica com uma. Beleza, gente, então. Vou posicionar uma aqui, ó. Eu fico desse lado, então fica desse. Beleza. Caralho, tô conseguindo deixar em segundo plano não, DG. Ué. Ai. Na moral. Tá saindo, pô. Quando eu fico com o treino, aí cada um fica com o treino, beleza? Acho que tu tem que ativar lá a opção hoje. Não, ativei já, fica ativo já. Só que tá fechando. Ué. Eu não consigo ver minha própria web pelo celular, não. Fico bolado com essa porra. É, mas por causa de quê? Não sei. Ó, tem cara aqui embaixo, ó. Deixa ele subir, deixa ele... Um, duzentos e quarenta. Ele tá em dupla, ó. Não, tá em trio. Se ele ruxar aqui, ele morre. Ó, lá vem segundo plano. Pronto. Ó, ó. Deixa ele ir. Se um ruxar, aí nós mata. Ó, tá vindo. Não, vai passar direto. Eu vou tentar dar uma bala de alvo. Será que eu fico com a munição de M79? Não vou ficar. Então deixa ele. Vai ocupar muito espaço mesmo. Nós vamos ter que ir, hein. Dá pra nós pegar essa gorita. Ou nós pegar essa casalha aqui, ó. Nós pegar essa casalha. Mas é bem provável que nós morra, porque tem cara chamando a hidratagem. O pior vai ser... O pior vai ser que quando a safe vai fechar, assim, daqui... Quarenta segundos, a gente vai ter que sair da safe. Talvez esses cara que tava ali na frente, talvez fica ali segurando. Eles provavelmente tão indo pra clock. Não morre ninguém. Não morre ninguém. Eu já tenho uns... Eu já tenho uns 10 minutos que nós tá aqui. Nunca morre ninguém. Uns 5 minutos. Quero já ir? Quer ir já? Vamos. Eu vou ter que ver se eu não tô mandando, porque... Tá. Não consigo congelar aqui. Não. Eles pegaram já, né? Eu peguei. Eu tô com 4. Não. Nessas goritas costuma ter coisa. Ih, cara. Também. Ah, não dá pra... Não dá pra... Ah, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada nem ninguém. E tem mais é munição. É. Você vai pegar... Você vai querer pegar esse... De reparo? Ai, fiquei travado. Oi? Eu tô com as ruas. Aqui não é safe não, tá? Eu sei. Se quiser subir pra casa, né? Pra casa L, né? Vamos na casa L. Você não tem os links. Olha o drone. Cuidado. Não tem ninguém. Veja, tem um squad de lá embaixo. Explodir. Se quiser meter o pé agora. Ou se você quiser segurando... Segurar o squad. E minha... Meter o pé. Quantos kits você tá? Tô com dois. Tô com um só. Eu acho que... Deve ter. Quer tentar pegar essa guarita? Tem que saber. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Os caras viram nossa... Nossa... Nossa coisa aqui. Nossa posição. Como nós é dois, eles provavelmente vão ruxar. E é que só tem um carro verde aqui pra nós ir. É, só que esse carro verde aí não é bom pra gente ir, não, mano. Dá pra tirar no motorista e no passageiro. Ainda tem um minuto. Você vai querer lançar o balãozinho lá do coisa ali? Melhor não. Vai ter lá algum squad ali. Aposto nada. Se... Eu acho que naquela... Deve ter bem lá naquela guarita de pó. Naquela guarita ali em... 195? Esperando alguém ir pra lá pra eles matar. Duvido nada. Não duvido. Também. Quer ir nos 15 segundos? Não. 20, 19, 20, 17... Eu vou descer pela escada. Isso. Vamos fazer. Agora o diamante oéreo eu só vou pegar quando... Vou sem ser... Próximo. 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 Agora vai ter... Pô, vai da costa ali? Agora vai ter fora. Vamos lá. Próximo. Toma cuidado com as nossas costas. Por causa que vai brincar do dirigir e vai atrás de nós. Certeza. Deixa eu ver que o lugar que dá pra nós ir Dá pra nós ir na casa é a do Pochonok Ou naquela casa lá do lado da casa Do hospital Espera fechar primeiro pra saber se vai fechar pra cima ou pra baixo Caralho deixa eu te falar Tem gente pra caralho viva ainda Tem mesmo, 18 caras ainda 18 nada Tem quantos mesmo? 18, cês tão vivos também 16, mas tirando da gente 16, cara, pra nós matarmos Vamos lá com ele Ai cara, que é comigo Balbal de granavada Tente falar que foi o mesmo Os caras que matou nós lá Oi Eu acho que foi aquele É, foi ele Foi não, mano, cês finalizaram um Não, o que finalizou foi de outro squad Eu gravei Eu gravei Faz aqui pra gente Tá me arrumar Eu gravei Eu gravei Aí eu não escuto o fato dos caras Clica pronto É só você deixar a cal baixa um pouco E a cal do jogo mais ou menos também Os dois, meio amigo Eu também tô de fone Escuto tudo Eita, tá coletando quantas coisas aí Sabia que no servidor da gringa O Tênis Swift tá por 19 diamantes pra comprar Caralho Ah, é coda, né 19 diamantes Lá se bobear, cê, é, a Você sabia que lá na gringa os personagens Alguns personagens que compram por ouro Até a paloma Tá vindo na ouro real? É? Ah O vídeo do Furious Os personagens junto com essa skin Que tá aqui no Brasil Aqui no servidor Eles tão sorteando aquelas caixas Que tem as duas caixas intelectuals Feminina e masculina Por... Não sei se era 19 ou 11 diamantes Olha o cara aqui do primeiro passo Olha o cara aqui do primeiro passo Passo Sakura Olha a roupa desse cara, mano Olha que top Tem um cara, tem um cara de calça angelical e o outro tá de... Passo do Sakura Nossa senhora A única coisa que o passo do Sakura é da hora Eu acho que é a calça O chinelo e a máscara O que é que odo? A forma de calça elérico Eu não sei que eu tenho um cara Espera aí Pode pular A forma de calça elérico Ou pode pular E aqui pular A forma de calça elérico O outro pular Algo é que o que o senhor não está E aqui vai pular A forma de calça elérico Eu acho que é um último um, o squad Tem que ver aqueles caras lá no Tik Tok Cada negócio lá Tem um cara, viu Eu acho que ele tá jogando só o Red Squad Porque tem um cara aqui, ou ele é squad Ou ele é o Red Squad O Red Squad Separado, tropecei um cara ali dentro ou em cima do galpão É, eu não caí, saí lá Meu pinguim, você quase me dando gelo Caramba, só cai com a cara Quem pega a arma volta pra trás, mano O cara lá atrás, na aberta Eu vou esperar meu pinguim me dar gelo pra eu pegar esse daqui Me dá gelo, pinguim Pinguim, peguei, mano Mas eu tô de colete e capacete Porra, tanta coisa pra me achar Que eu achar uma Glock Eu achei uma 12 veia E eu, que só achei a cá Agora achei uma 12 veia e o meu 4-1 Um coletinho aqui Ó, eu posso dar um gelo pra dois do squad Alguém aqui tá com gelo, tá sem gelo, tá com um Eu tô com dois gelos Eu tô sem arma de ranch Eu tô com o barulho Pode dar um coletinho pra quem não tiver Desluteado esse galpão aqui de trás já não, né? O de trás aí, eu não lutei Vamos pegar a tirolesa lá pra sentosa Bora Eu vou subir Eu vou usar lá desse quadro aqui, mano Que tá aqui do lado de cá Vai sentosa Já vou subir E se alguém achar uma MP4, mano Vamos usar uma MP5 Qualquer arma dessas aí, me fala Tu tá com a arma? Eu tô com 12 veia, eu não sei jogar 2 Ah, tem um negócio de safe aqui Tu tá com alguma coronha aí? Aquela parte de trás? Espera aí, deixa eu ver aqui Quando eu chego aqui em 100% eu te falo Nós tem que cair um pouco antes, tá? Ai, que susto Eu vi um bagulho vermelho ali Pensei que era cara Tô, eu tô com coronha Douglas, tô com coronha Beleza, tô levando a Thompson aí Caso tu queira Ó, tem cogumelo ali, ó Perto da tirolesa Se quiser comer aí o número 3 Douglas, acho que é Será que eu pulo na água dessa altura? Será que eu pulo na água dessa altura tomo dono? Tomo? Não, na água não Só não pode errar a água Agora, mas eu sei que lá É tipo Minecraft Hum Tem... Quem que é a coronha que falou isso? Eu Eu acho que não sei Ó, tem mochila Vou largar a coronha aqui A coronha é 2, pode ser? Pode Você vai querer a Thompson? Eu achei a pecorinha Pode ficar Pode a gente tapou um gelo aí? Eu tô com 3 Pega aqui, Amanda Tem 4 e já vai... Ah, Thompson Tá Tem arma de plasma com o barco ali Aqui, deixa eu ver Droga pra 2 véi aqui, cara Tô aqui fora, aqui Droga pra 2 véi aí Dá vontade de espirrar M14, sem bagulho Nem de M14 Não, saber eu sei, né Mas o ruim é que ela só dá um tiro Colher de 3 aqui Tá dentro do esquipim Alguém precisa mais que eu Capa 2 Outro colher de 2 aí Tem... Tem que saber se liga aqui Eu quero Já tá Pro fácil Que não tem cara Ah, mas tem cara que tem... Tem a cala aqui, ó Mas... Thompson aqui Tem Thompson aqui Alguém pegou aqui Não sabe Jogo de parafala? Não Mal Capa 2 Tem que tomar um em umro Viagem Nossa, eu achei Cês... Eu acho que tem проверiteto Isso tem que ter Tês ankles É balbal, balbal Beleza Tô indo aí em cima, Eliseu. Eu já tô de mochila 2. Mas eu tô com o inalador pra dar e vender. Quem quer ver a mina foi 3. Alguém quer bipod? O lugar já tá batendo. Olha a Maria. Dá pra nós pegar um pouco aqui ainda. Ninguém deixou essa coisinha aqui. Tinha uma... Um capacete 3. Tô com 2. Se alguém achar a bala de Alpen me avisa. Beleza. Anéola. Tem 2 mochilas aqui. Dois ainda. Quem precisa tá aqui. Será que ele segura um pouquinho no lugar aí? Tem um padu aqui, hein. Tô de colher de 3 quem quiser. Tem capa 3 aqueles. Eu já tô de capa 3 também. Eu já tô de capa 3 também. Oh, tem... tem 12 me aqui, ó. Quem quiser. Ó, o que colher de 3? Colher de 4, né? Deixei panela no skipping. Peguei. Quem tá com o inalador aí? Eu tô com 7. Tô com 7 inalador. Quem quiser só fala. Eu também tô com 7. Quer quantos? Peraí só, tá bom. Tá, deixa eu te dar ilízo. Vou terminar de lotear aqui. Vou sair aqui pela outra tiroliza. Peraí. Já vou relar o inalador, né? Vamos pegar de tiroliza já? Tchau, guys. Tchau, guys. Tchau, guys significa em... Tchau, pessoal, eu acho. Não, é bye, guys. Bye, guys. Oh, guys. Bye. Não. Guys, bye. Oxi. Bom que pela... Ai, tem cara aqui. Tem cara. Na tiroliza? Ah, aqui. Um squad. Um squad. Que pra quem... Tinha 2003. Mais um squad. Me pare um trabalhar pra pirar. Aques que pegou. Eles estão tudo na tiroliza de lá? Eles estão nestas tiroliza que a gente pegou. Só que tá um silenciador. Não, tá bom. Tava tudo na... Tava tudo naquela la, né? Sim, tava tudo naquela la. Ah, não. Agora eles estão tudo nessa tela. Esses tão esses nomes em que vocês estão pegando. Quê? Né? Um hum. Eles mataram nós aí, nessa tirolesa aí. Foi na outra não? Foi na outra, pô. Não. Eles... Foi na nossa tirolesa. Foi eu, foi nessa caixa da água aí da frente. Vocês estão... Ó, na última nós que morreu, agora é eles que estão vivos. Deixa o like, não. Deixa o like. Ai, que vontade de comer um doce. Vou matar eles só pra poder pegar o silencioso. Tá com gelo, Elisandro? Não, não. Eu tava com três. Tá com quantos? Eu tava com três. Alguém quer uma balinha de remédio? Balinha de goma, né? Não. É, aquelas balinhas que vem num... Pra chiquinho que a gente, quando criança, a gente quer remédio. Ah, tá. Tá falando que é tic-tac? Não. Eu pensei que ele tava falando de vitamina, mano. Que tem umas balinhas que é em forma de vitamina. Ai. Vocês, cara, eles vão querer subir garagem, mano. Você não já deve ter subido. Não, subindo não. Porque eu tenho... Recausa, balinha. O relógio tá tudo aqui aí. Redondinho, assim, amassado, coloridinho, que vem num práscozinho. Então, bala de goma. Eu sei lá. Eu não tenho na cidade, eu sei. Fala o nome. Pastile. É uma que é de hortelã? Tem um bonitão que tá aqui na guarita, eles viram. É. É só o colorida. Ah, eu sei lá. Então eu tenho. Quando a gente estiver aqui, eu não saber. Os caras devem estar esperando o dirigível. O elizão já tá longe. Não, tá aqui embaixo. O elizão tá focando na cara da guarita. É, que... Que parque vocês moram, tipo, no sul, assim? Eu moro no sul. Eu moro em São Paulo Sul. Eu moro no Paraná. Eu moro no Paraná. Mano, tô achando que esses caras pegaram aqui pra cima, aqui. Vocês não foram pra sentar essa caçaca mais, cara, né? Porque a gente era... A gente é squad, então eles devem estar procurando. Não, isso nós viemos de... De sentosa. Eu vou arrumar meu último. Eu acho essa X1008 da incubadora feia. Eu peguei a verde, só porque eu loguei. Eu acho que eu tinha logado e ganhado, ou tinha recarregado, sei lá. Tô ficando retardado, não. Não Porra, o maluco segurou pra caralho Tô todo doente Tem graus aqui, tu vai querer? Não Vai deixar aqui mesmo Ai, 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 esses dois aqui Tô tão bom, tô comendo mais um Olha, caralho Tem certeza que eu vou passar uma cabecinha Malaguarita Alguma cabecinha branca Fiquei mirando pra caralho Lá mó tem a pão Sempre bateu, eu fiquei mirando ainda, nada Tem cara com canhão de mão Canhão de mão não chega nem Até aquela casa L Se você jogar ele cai no mesmo lado Ele tá pequeno Não, se o cara tiver tipo assim A uma proximidade de um Tem maluco, o casa do God Ah, meu maria Mais a barra, 99, 99 Ah, não Dez isso Oito Eu É oito Não, nossa, os caras não são nada Eu acho que deve ter outra, hein Ô Eliseu, me dá Me dá cover aqui, mano Fica pertinho de mim Pra não dar merda Ai, tem gelo aí Eu também tenho O Silute que o Douglas tem Também Eu não tinha, mas aí eu veio por Por a O Royale Especial Você vai pegar a blusa gelical Vou não Eu não jogo personagem feminino Mas você tem a calça gelical feminina É um molhador, tu? É um molhador, tu, Douglas? Aham Eu tô com... Eita, caralho ! Ah, não, meu Eu tô com... Tá либо do lado, eu Ai, tô sem michel É dois Só tô normalagem É dois Não, não Bate Galera, eu quero a barriga Ai, eu vou morrer por gás Ai, ele tá faltando Meu Deus Espero que eu acreditei muito na Lu Acabou agora Galera, eu quero a barriga Cadê já? Minha nossa senhora Mas como é que o gás não relou o cogumelo lá em cima? Ele tá com o personagem que consome, porra Eu tenho essa pedra aí debaixo Bateu Ó, só tem dois No gelo rosto tem um também Não sei mais um Caramba, dois buhos seguidos Só tô com mais uma bala Caralho Vai ter que colocar um gelinho Putz aí O cara tá muito adiante 31 caras telando ele Tá nessa paradinha aí da frente aí Tem granada não, viado? Mano, se ele fizer Vai ter um monte de cara mandando pedido Porra, não bugar não, miséria É que tem 30 caras telando 30 tirando 3 e tem 20 e 27 Não, eu confio Porra, tá bugando toda hora Não tem nada não Pelo menos tu vai cair, certo? Não Pelo menos tu carregou Squad Mano, se fosse eu na sua hora eu já tinha morrido Não vai cair Ah, zé Falei mais 22 Eu ganhei 36 Nossa senhora 28 mil de dano 28, tá vendo? 28 mil? Não 2,800 eu acho Ah não, é Eu confundi Imagina 28 mil de dano Não precisa Eu já fiz 12 mil Agora 28 é muita coisa Só se for capa de Só capa de 900 Consegue Capa de 1000 Capa de 1000 Já dado? É É Impossível jogar Com esse bug No Fire Recomendada Peraí Peraí Não tá gravando Gente, às vezes eu vou falar que tá da partida, tá? Não tá gravando Não pode deixar. Tem um cara errou, uai. Ai, tá rebato. Quanto? Te vem batou. Hum... Ficou tanto. Eu tô com o bote na família. Ficou. Hum, bateu o quanto? Que é? Bateu quantos que eu nem vi? Nove. Só o bichão. Só o bichão mesmo, hein? Dois. Ah, se nós ficar jogando até umas meias de pouco, nós pega. Um tanto de ter um squad com nós, nós pega. Ai, para mãe de mandar mensagem. Tá atrapando o meu chuaiii. Meu chuaiii? Meu chuaiii. Ó, alguém quer barret? Que eu tô com um monte de tiro. Ai, já tomei tiro. Traz para mim ali. Morre não. Cuidado. Ah, eu nem percebi que eu pulei a área azul. Ó, tem bala de roupa aqui, só que não é barret. Tô com 58 já. E eu que tô sem... Tô sem... Tô sem tudo. Pega aqueles malucos lá da outra casa, lá. Eu... Eu quero que... Eu tô sem arma, tô sem tudo, tá? Ah, eu peguei lá. Puliu-se. Eu roubei. Filha da Roberta. Cês vão querer ruxar lá? Não, Dudu. Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Nossa, caso que eu tô mal apugado no personagem. Oh, passa a posição deles, que eu tô com uma cara. Cima da casa L. Eu estou precisando de kit. Alguma pessoa bondosa para me dar? Olha a minha wilda, que eu também preciso. Quando ela carregar, cê vem pra aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô cara aí. Ai, cê me atrapalha, meu. Vou ficar dando bala aqui. Ai, caramba. Aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. Aqui, olha aqui. O cara é bugador. O cara é bugador. Pelo chá, o cara não tem bugador. Oh, 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 coisa de Elf. Tem cara aqui, oh. Oh, eu deitei um... Oh, eu vou te dar um gelo aqui, oh, Ellen. Não, espera eu me carregar por aqui. Não, espera eu me carregar por aqui. Não, espera eu me carregar por aqui. Eita, mano. Vamos aqui. Vamos aqui. Vou jogar dentro da garota. Caraca. Só tem um não, só tem um não. Tô 34 aqui. Sossoca que é carioca. Sobrou... Sobrou... Sobrou bala eles e eu nessa casa aí, não, né? Mano, meu churro, vai tá lagando. Tô... Coloca meu não perturbe. Tem esse VD aqui no meu... No meu topo aqui. Tô sem mochila pra pegar bala. Eu quero, eu quero. Acho que é porque eu tô gravando no vídeo. Pera aí que eu vou encerrar aqui já. Aqui tá aqui, ó. Larguei esse VD. Ah, era isso mesmo? Puxis. Olha. Grilo. E o Douglas já tá com quanto? Quatro kills. Um só. Eu tô com uma de porra aí. Kit, 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 kit. Mãe! Outro kill. Kit, kit, kit. Mãe! Ah, mentira! Como é que tu caiu aí ou caiu aqui em cima, DG? Sei lá. Caralho. Olha, eles pegaram a chupetinha voltando, mano. Consegui! Nunca subi aqui em cima na minha... Eles pegaram pra lá de novo, DG? Acho que pegaram. Tu sabe descer daí sem tomar dano, né? Sei. Eu vou morrer, mas eu vou morrer feliz. Eu vou morrer feliz. Oh! A Amanda lembra... Tem um pouco a lágrima frio. É o quê? Ah! Tô caí! Morre não, criatura. Que eu sei kit, que eu sei merda. É difícil descer essa escada. Imagino. Ué! E aquela escada é pra quê? Eu posso... Não é pra descer. Ah! Eita! O último deles. Tô sem armadilhas. Tô sem armadilhas. Tô sem armadilhas. Tô sem armadilhas. Tentão com isso aqui. Como que é o nome do... Do... Daquele lá que era o... Do... 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 Não. Onde é que tem armadilhas? Aqui no loot aqui do cara. Pega só o lançador daí voltando pra cá. O que você acha? Eu vou jogar de M60. Hum... Ah tá. Cês tá contagiado. Pela glória de Deus eu já não usou nenhum kit. Contagiado já? Dois. Então pega que comeu aqui em cima. Eita. Deu uma travadão. É na espetinha daqui ó? Que tem o... É... Pega essa espetinha dali de cima que cê vai parar lá. Segura aí que eu vou farmar mais um. Dois. É. Tu vai parar perto do loot. O loot é sentido casual. Ele tá no meio do aberto. Cês vão poder jogar até que horas? Eu? Até hora de comer. Mas tipo depois das uma por exemplo cê pode jogar? Cês. 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 Porque... Porque umas dez... Fazer o que eles vão? 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 Fazer o que vocês? Eu tô com colete três capa dois mano. Tô de colete do... Tô de colete dois e capa dois. Opa aqui então, Dejeta. Tô com colete três. Pode pôr. Ó, deixei doze velha ali ó, no loot. Na moral, tô com a impressão que tem gente aqui viado. Ó, tem bala... Tem vinte bala de álcool aqui. Opa, tô indo. Aqui ó. Dez mais dez é vinte. O que eles vão? Ô, Ellen. Ah não, vocês já têm... Já se tu... Então eu não vou te dar kit. O quê? Nada. Eu tô sem kit, tá? Então... Ih, mas eu peguei dois. Se eu... Se eu te dar eu vou... É, bate com a boca. Um capacete... Ele fugiu de mim. Por favor. Volte para mim. Mochila três aqui. Tô indo. Eu já tô. Tá na casa de madeira. Ai, dor de cabeça. Que parada. Olha a boca. Eu não falei palavrão? Sim. Se eu ouvi falar palavrão, não ouviu. Tem que pegar. Fica maluco aqui. Ah, não pego. Vai pegar lá pro cemitério. Vai pegar lá pro cemitério. Doce. Porra, quem? Doce. Matem um. Mas eu acho que tem mais. Tem o que disto, cara? Tem. Ele ficou deitado. Ficou deitado. Ah, então tem mais. Tem a... Tem a previsão de ser dois ou três. Ou um. Ó, esse cai, esse aqui. Eu vou jogar de MCC Pegaram o lançador e pra frente Cai não Caiu direto? Queria ver se eu conseguia dar um capa Nesse vagabundo Olha o cara matou um aqui Tem cara aqui O que? Nossa eu só peguei um sinalador e o que encheu tudo Tem dois lutei na frente Ah não tem nada Porra nenhuma Olha a boca Tem 4x aqui Eu já to de 4x Cartucho 2 aqui Não precisa de cartucho 2 Eu tenho cartucho 2 Alguém tem cartucho 2 Talita eliminada Ô Talita Nem bateu bagulho de fazer emotes pra mim Pegar pelo menos uma droga Vai que a Talita foi chamar o droga dela Morreu Tá de nada Melhor pra nós Vou chamar um droga aqui em Em água Tô vendo Tô vendo Melhor pra lá Eu já não fiz uma égua Tá boa Égua não é palavrão Égua é só um cavalo Égua é só um cavalo Minha mãe Égua Eita Onde é que tá Que posição Que posição Guarito Guarito tem Tá pega Ainda tem na guarita Ainda eu acho Quer ruxar então Se eu morrer tem Acharam mano Eu vou Encostando aqui Tem 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 Já vi já Bota a cabecinha Bota Bota a cabecinha Que tu vai tomar uma bala Tomou mesmo Boa Eles colocaram uma moto Aqui no meio do caminho Eu salvava o Eliseu Eu salvava o Eliseu Foi o que isso? Espera nada Batei voltou Espera nada Espera nada Espera nada Espera nada Espera nada Ah eu peguei Vem cá Eliseu Eu vou te curar Eliseu Eliseu Espera aí Tô lá me curando Isso sim Eu curei ele Nossa Me curou Também Ah sei lá Tem curou o que Eu Eu dei uma bala Malu Maluquim Que eu matei primeiro Ficou brincando De você Movimentudo Não aberto Ali Reparador Acho que eu tenho Deixa eu ver aqui Só Subir Tem dois Luts aqui Tem dois Luts aqui Tem não Tem não Tem não Tem não Tem boca Três Ah nossa Que loot útil Esse Só uma M-14 Só uma M-14 Nada Não do nada Ó Tem outros Cara chamando Lightrop Lá ainda Onde Abre o mapa Não Explodem o barril Ah mas que vontade Drola Pra vocês É Você vai me dar Outro colete Meu Deus É só tirar o colete Ui Ui Nossa lá Boa Tem cara lá No negativo Tem Tem O Eliseu É Também É Só tem um Emolador Então É Nos quadros Só tem um Emolador Quase buguei a render Só tem 37 No cara Posição Vai ter cara Corta Ai meu Deus Bota gelorio Pro lado Isso aí Tomei Ó tem cara Ali Naquela casa No 120 Dele Que é de escola Né Solution Antifano Já tomou 120 Pouco ele Já Já saiu Daí já Amanda Ele tava Na Harry Potter Pra que Que eu tô pegando No kit Amanda Ele veio Harry Potter Deve tá longe Já saiu Eu não quero Do Harry Potter Peraí Deixa eu inventar a luz Do meu celular Aqui Já aumentou Sozinho Puta Que barilha Olha a boca Por que eu peguei duas Vai ter cara No drop ali também Onde é que o Droga tá Onde é que o Onde é que eu tô Só tô com uma granada Gente Já passaram aqui Já Agora vai Ah não Peguei um gelo Aqui Meu pinguim Quase Armando gelo Vamos ficar daí Ai peguei Que carro sem querer Olha A gente pode ficar Negativa Lá Tá de lado Tá de lado Tá de lado Tá de lado Tu deitar Tu deita Deita Não Para o meu kill Para o meu kill Eu acho que eu Tu Acosta de você Vou pegar o cara Eu tenho um hack Lá na frente Lá Tomou Tristona Mano Para o meu kill Toma Então Vagabundo Pelo menos Matei Dois Eu acho que eu vou pegar Aqui o de alguém Eu acho que eu vou pegar aqui Aqui o de alguém Ai Gente Desculpa Eu vou morrer Mas eu tenho que pegar O meu Token Pelo amor de Deus Matei Vou aí Com o Douglas Nossa Que isso Desculpa Gente Onde é que tem cara Do Douglas Ponte Não Nossa Ah Que um gistinho gostoso Eu acho que eu vou Lutear Tá atrás da pedra Ó Tem 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 um monte De Daquelas pistolas Por ali 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 Só tem Mais Três Mais Mais um squad Quem que tá sem gelo É Ellen Vem cá Que eu vou te dar Três Ó Ellen As costas Tem cara a costa Aqui mano Atrás do coqueiro Aqui Ai caralho Tá sem gelo Tô sem gelo Tô sem gelo Tô sem gelo Pô Tomei Você demorado pra caramba Ai Cara ta rilan Não Cara Mano é um Só glúcio Nele logo Siごam ficar tomando Planeado ai Tem cara gosta também Paré Eu acho Que tem cara Na casa do helicopter Ó Morri Ele tá aqui comigo Tem cara comigo também Puxou Cara comigo Matei outra Não, quase Falta só o que tá lá atrás da círcula Matou Matei Caramba でitei Diamante Yeah Boa Mas independente Quase Mano, é boi É um boi atrás do outro Não foi boi Ok, nós dois ficou solo Espera aí, deixa eu ver A taxa de capa de capa de capa de vocês Que? A taxa de capa de vocês A minha é baixa A minha também, eu acho A minha né Eita, eu tô vendo só os do CS Anqueados de vocês 26, eu tô com 50 Eu acho que eu tô com... Deixa eu ver na ranqueada meu coisa Ah, a minha taxa de tiro na cabeça é baixa 25 Deixa eu ver em... Deixa eu ver no... 19 Squad Zero Que isso, minha taxa é morfeta Vamos aumentar essa taxa Eu jogo mais de alto E aí não tem como ficar mirando na sempre na cabeça Tu sabe da capa de... De ciência de alto? Mais ou menos Mais ou menos? É Podia ter deserto na ranqueada Meu primo escapado Eu vou treinar um pouquinho de Elf Oi? Eu vou treinar um pouquinho de Elf Aqui ó Não só Eu deixei Oi A live é o pano escrito? Não Ai, sumou um de alto, irmão Fiz amizade Depois eu vou trair Ai, cagadilhado do cara já Não, eu só tô agachando e levantando pro de Angelical Só que veio o outro com a macra do caveira Ai, eu sou Ai, até agora eu não sei o que eu vou fazer agora Não pulei nada não Eu não sei, eu não sei o que é que tal Vai, OP, pode pular a mão Oh, bem que o Dog entrou na sua guilda, né? A WM Não, velho Mas eu fui Eu entrei nessa guilda Por causa que os caras Acho que o Preciso tinha mandado solicitação, né? No No Não de Solicita lá Ai, eu pedi pra entrar Ele deixou Ai, deu Eu vou fechar a janela Porque vai chover aqui dentro Bem que eu explotei a janela E vai dar merda Aqui tá um dia Cariado Tá um dia gostoso Aqui tá um dia chuvoso Escuro Escuro É, tá escuro Tá parecendo de tarde isso daqui Tá parecendo de ano? Também É, observem Nossa Bora pra o É, do jeito que eu Ai, tem cara me atirando Cara me atirando Puta que pariu Olha a boca, menino Deve ter cara Deve ter carinho E observa, tá? Mas bora Acho que ainda não tem Vamos me ajudar não O quê? Oxe, não dá pra você sair daí não? Eu tô sem arma de longe Eu também tô? Eu tô também sem arma Sem kit Sem nada Caso tu receber a janela Tu corre rápido Meu Deus Ele vai tomar tiro Tu, né? Sim Ufa, Balbal Tá chovendo De novo Tá chovendo De novo Não vai parar De chover Morreu com a parte Só sou uma merda Ah, já tá fácil Ah, eu vi um Você conseguiu fugir Viu? É, mas eu não consegui fugir Porque eles não tiveram A visão de mim Quase morri É, quase Mas não foi hoje, né? Graças a Deus Graças Ah, vai tirar O bagulho de fazer Emote Ufa, mochila verde Mochila verde Ó, tem mochilão aqui Então, nessa partida Eu vou jogar sem arma Eu acho Que eu não sei Ó, atividade aí Que os caras podem Vem passar Jogar sem arma mesmo, mano Pera aí Eu acho que eu achei Uma aqui Não, achei não Achei sim Uma doze Isso aqui é silêncio? Não É, não vou dar Pra ir pra cada Minha voz Amor, não tem Comi, baby Baby Oh, is that ok? Yes, cool I like this Manda da, vê Tem maluco aqui embaixo Tô indo Ai, ai, ai Eu acho Também Tem, não Luz Tá tudo ali ainda Achei meu MP5 Agora deu Vocês que pegaram o carro E largaram rapidão? Uhum Tô com seis kit E eu Tô com cinco Quer um? Não, tá de boa Eu jogo sempre com cinco Ó, chegou o maluco aqui agora Nesse exato momento Tá em cima da casa Tô indo Yes, cool I like it Oh, Amanda, vem Tô indo Comprou o carro Lá onde? Na, na Magalú? Eu gastei só Um giro de Daquele bagulho lá Que pega a mochila E veio Parece que eu Cai com o meu primo Na partida Mas ele é sonho Ei, se volta pra... Não, 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 não Não, não, não Acabou? Não Meu Deus do céu Tem cara lá no... Ai, é... Dá pra colocar Que ele tava Sim Tem cara aqui comigo Não Ele desceu a escada Desceu a escada Tô de balbó Tô de balbó Não Não, você tava sem munição De balbó Ah O Eliseu parou de falar Eliseu, liga a Kauai Brother O cara meteu o pé Ah, eu vou jogar de 12, mano Só peito Insano Foi esse cara aí que me matou Tá atrás do muro lá Mataram ele Ah, eu ia pegar um kit aqui pra relar Mas eu esqueci que eu tava com seis Tela lenda, tela lenda Tela lenda Cara com Eliseu, cara com Eliseu Tô sem visão dele Também tô, acho que tá pedra Tô, tô achando que esse maluco tá dentro da pedra, mano Então eu vou errar aqui se tiver Se não forrar aqui deve estar atrás daquelas conchas Porra, vou pegar meu toque, mano Correndo lá atrás, lá Espera aí Não sei onde é que tá esses caras, mano Tá na parada de cavalo lá Tchururu, agora eu só assisto Logro de golfe, sei lá Ai Pegar meu toque ali Cagada, 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 cagada Tá Amado Ô Amado Cê vai... Qual é que você não meve ela? Tá aqui embaixo, aqui Vai libera aí pra mim Oxi passou bala aqui na... Nas minhas orelhas aqui, hein? Caralho. Nas orelhas. Ah, Amanda, deu uma bala ali no cara, que foi linda. O maluco tá ruchando, velho. Não. Ó, eu vou pegar meu token aqui em cima e vou... Tô metendo o pé, hein, mano. Se adianta, já vocês. Vai, né? Ó, Amanda. Porra, ninguém tem vinho forte aí sobrando, ó. Pode negardar. Tô levando punhadura 3, mano. Valeu. Pelo menos eu amentei meu dano. Não fiz kill, mas eu amentei meu dano. Tu vai pegar uma pitinha, né? Vou. Vai, Kelly. Ah, não tô aqui. Fala lá que aquele cara vai querer ficar marcando nós, viado. Ah lá. Fala no morro, ó. Caralho, eu caí aqui no morro. Porra. Ai, seu peito, seu peito. Que dobro. Merda. Eles. Fodeu, eu vou pegar pedra aqui. Tá junto com o dobro. Fodeoloso. Ah lá, morreu. Morreu. Boa aqui na madeira. Ele morreu ainda não. Fala com o dobro. Minha cabeça tá acertada. Minha cabeça tá acertada. Tirando eles daí, viu? Minha cabeça tá acertada. Eu tenho que pegar um posicionamento melhor, mano. Ai, caiu. Ah, que jeito adiado, porra. Ah, não dei like na hora, mano. Ah, acho que vocês não vão querer. O quê? Próxima partida é cair em cima de fac. Eu não gosto muito de cair em cima de lugar nenhum assim em alto, não, mano. Na minha conta que eu tinha no celular da minha mãe, eu tinha um monte de coisa rara. Mas era no veiculado, né? Não. Ah, fodeu. Não dá pra você não recuperar ela. É só você saber o e-mail. Não é veiculado. Essa conta aqui, a conta que eu tinha na minha mãe não dava pra resgatar com a Diguinho. Olha o интер почему in strains do допos Ah gato. Ah ìungela. alrededor influencing. Vem embora pelo menos. Só tem pinguina. A41接anto mata- Tô, mano jogo de falcão. Falcão anациão pôs lá. Xis SÁ заات Ifisbra pool vcau. Falcão anillo pôs lá, bf. O angeliaca é mó feia, mano. Eu gostei, é da hora, mãe Só catando aí a mídiazinha de mar, né A Angelica é bonitinha, até O que eu tenho Angelica é o de Angelica, mesmo É o que, ou eles são Esse Angelica, nada a ver, viado Por que? Caralho, achei que combinou não, mano Eu acho ele maneirinho Não combinou não, viado Eu achei da hora Parece aqueles tênis hambúrguer É, ele parece com o sapato da Techwear, só colorido Corre esse verde claro nele, sei lá que porra de cor é essa Ele deveria ser branco e azul, né Cor da Angelica É, eles botaram o verde Eu gostaria O verde musgo, o verde musgo Eu acho que a Angelica ia ser bem bonita se ela fosse vermelha, mano Ia perder o hype Ia perder a... Ia perder a... Igual a camisa branca, igual a camisa branca Antes era rara, agora todo mundo tem Eu não tenho Barbinha do... Você não tem a cabeça de brincar? Na verdade o código estragou tudo Nem preta, nem amarela Nem preta, nem amarela A única camisa rara que eu tenho é a camisa do primeiro passe Do segundo Eu não joguei desse do segundo passe Nem sei que passe Depois eu coloco a blusa pra... Ia perder a camisa rara que eu tenho é a que eu tô vestindo agora Daora Eu tinha conseguido essa camisa na conta da minha mãe Eu tinha conseguido, só que daí eu perdi, minha conta foi hackeada Daí eu ganhei celular novo e eu tô jogando celular novo É só você trocar a senha, né Não, mas eu já perdi agora, agora quando eu já tô de push Tá, né Mano, eu tenho que ficar num lugar que eu não tome rush, velho Esquipinho? Não, pô, esquipinho não tem como atirar no... Atirar nos caras antes dele chegar nele Pode ter caras de balbo ou não, hein É, mas também essa casalha aí também não Tu vai de cima e de baixo Aham Vou até sair daqui, já tinha uma lua em cima Eu vou ver Uma hora, vamos poder jogar também? Eu sei tudo Se não tivesse ninguém em cima era bom pegar essa pedra, velho Eu tenho que colocar de volta Minha mãe fica mó droga aqui, mano Peraí, já falava que é um pouquinho desligado aqui Pô, cara, cadê o maluco que tava aqui em cima, mano Você deve ter pegado casa verde Acho que ele pegou negativo aqui O maluco trocando lá embaixo Tem aqui uma cueca do meu pai aqui, só que eu não tenho pai Faz piada não, pô E aí, gente, pega o kill É o que, diz eu Tudo na track kill Pô, mano, tô procurando os caras Ó, o maluco O maluco trocando o chão aqui Eita Pra mim é update não faz barulho Ah, mano Entendi, foi nada agora O gelo não saiu não, nem colocou na mão Você vê que o gelo bugou Caralho, cara, ainda salvou, viagem Mas vai no 26, pô Mas 24 Porra Mas jogou bem Eu morro primeiro Eu acho Eu morro primeiro Tu foi o segundo E o Elisa foi o penúltimo Ei, tropa Vou sair aqui, mano O pessoal da minha line tá um Bele E aí, primo Fala, mano Ah, Jardim, o cantinho dele é lá Vamos Vai na rua DG tava ajudando a tela A chave da moto tá lá Tá botando a moto DT, velho É, pra ninguém Ah, tem um Tá embaixo lá Não tá na gaveta Vou fazer Aquela banha Dá de fritar ainda Mas não Bota a WM gato Eu vou fazer o tarro É, o que eu sou Delas Ah, no grupo A menina aqui Me ajuda a pegar a merda Pô, eu acho que tem Dez anos de idade Pô, maluco Cara, não vem, né, amor Tá no carro, não Pô, a cara era azul, cara Rapaz, mal, pô Pô, maluco Pula a setorza A setorza, caralho Pula a área azul Porra, não já pulou Mestre Pô, eu peguei Mestre Só cai em setorza Porra, não perde o meu Não perde o meu Pula a gente Não, fora isso Tem maluco Aqui, tá Pra baixo Pula a mão Olha que pra caralho Tá aqui comigo já, mano Ixi, eu tô sem arma ainda Já vi ele já Tô descendo Tô com a dorzinha de mão Tô com a dorzinha de mão também Vai dar ruim Não tem um aqui na casa Aqui, mano Olha o caso Ai, cadê as alunas? Achei uma fama Muito tiro lá Tô descendo Tem um alvo Aquele dozinho de mão Eita Eu derrubei um aqui Um derrubado também Tá levantando Fiquei de exemplo É, dois squad Não sei Bebeu uma Isso Tô correndo uma aberta Eita Porra É doido Menino Cartagem de quem? É o SVD O cara tá jogando juntinho Passa um pro seu lado aí Olha só dela Passa um pro seu lado aí Muita Que coisa Muita 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 Ame Pudeu Marinha Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Vezezona cantou tudo solto ali. Que porra foi essa? Elevei um, voa pá! Ai, velho. Eu achei que tava ficando bem. Que porra. Ai, ai. Ô, deixa eu tirar esse personagem. Parece que não corre. É ruim, tem que pegar e matar o frango. Pra deixar o frango viver, não. Ainda mais que você pulou o negócio assim, pessoal de mim. Pô, depois manda o número de sóia, DG, pra cê botar ele lá no grupo nosso lá. Uhum. Vou colocar aí na área azul. Vou te dar DM lá, pô. E depois tu bota ele. Ah, pode crer. Colocar ele lá. Colocar só aí na E5 mesmo. E joga aí. Pra colocar ninguém não. Ai, ai. Cê vai fazer eu tomar um strike daqui a pouco, seu viado. Cê vai fazer eu tomar um strike daqui a pouco, seu viado. Dois meses. Podia ser igual ao passe, né? Um mês. Dois meses, ok. Dois meses, ok. Cê vai ter. Cê vai ter. Cê vai ter. Cê vai ter uma arma mestra também, né? Então vou dar uma arma de fogo com a mechete. Não. Ai, ai. Cara, a azul é melhor que tem, pô. Brasília? Ah, não. Ah, dá. Tá, mas tem dois. Vem, vai, rapaz aí. Vou escolher o rapazinho. Vixi. O cara fez a mesma discussão. Ai, eu vou morrer, gente. Vixi, nós tá sem passarinho? Não tamo, não. Eu tô de passarinho. Tá doente esses passarinhos de agendia. Tá mesmo. Tá igual o dono. Não, não. Não, não. Não, não. Muito gelo mesmo. É isso. Foi gelo aqui. É o primeiro do run aqui. Tem gelo, tem gelo, tem gelo. Tem gelo, tem gelo. Primeiro do run, já foi. Lixo. Pera aí, se eu só... Pera aí. Pera aí o cara aqui. Pera aí o outro tá correndo. Não, vai correr não. Derrubei, derrubei. Pera aí o maluco. O que é isso? Finaliza, finaliza. Toma ele, toma ele. Vai, 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 vai. Ah, para o meio kill, mané. Para o meio kill. Aqui, aqui, ó. Vai salvar não. Vai salvar não. Finalizou. Derrubei. Derrubei. Finalizou mesmo velho. O cara aqui só finalizar. Fala da puta. Tomou. Derrubei. Derrubei. O cara vivei lá. No dirigível soltou o bagulho aonde, mano? Não vi, velho. Sei lá, mano. Tava na preta aqui. Nem vi. Foi aqui no meio, será? Caralho. O Dino sabia que ia morrer. Só não finalizou, velho. Fica de uma ego, velho. Pô, mano. O papo me equivocou aqui, mano. Seu favor. Deixou-se. Eu tava tomando tiro. Quem tá de colete 3? Opa aí, opa aí. O colete 2, sem capa, sem nada, pai. Opa aí, opa aí. Pô, cadê as barras de jogar? Ô, maluco aqui, gato. Tem um Dino aqui. Pô, tu Dino? Olha ele aí, olha ele. Caramba, menino. Peguei a arma errada, dois. A gente não tá, dois. Tem duas grossas aí, tropa. Barrette tá onde? Tá onde? Tá comigo. Calma aqui, ó. Se tiver outras barrettes, eu quero, hein. Deve ter ele pra baixo, mano. Ah, e aquele loot ali. Vamos nesse loot aqui, ó. Tem um loot aqui, ó. Tem um loot aqui que o DG matou. Foi eu que matei. Tem um loot aqui. Ó. Tem... Só nada aqui. Alô, minha pistolinha de lança, mano. Primeiro do Torranco foi o primeiro a morrer, pro diabo. Tem outra barrette aqui, ó, mano. Só tempo com munição. Só peitão de M4 tava então, amor. Tem 30 balas aqui ainda. Vinte e o que eu quero pegar, ó. Vem a barrette. Tá aqui no meio? Tá. Aqui tem uma aqui também, ó. Ah, pô, vai tá mais demais que nós agora. Vem a barrette? Cadê a barrette? Cadê a barrette? Tem essa de baixo aí e tem uma aqui, ó. Vem a barrette, ó. Vem a barrette, né? Vem a barrette? Tá de baixo aí, não. Vem a barrette. Oxi, cadê a Bart que tava aqui? Mano, acabei de ver uma Bart aqui Tô ficando maluco, eu peguei a munição Aqui, aqui Não, aqui ó Tu tá com quantas balas? Eu tô com, peraí, deixa eu ver Tô com 38 Aqui, eu pego mais 20 aqui Ó o maluco chegando tirolesa Mata Caramba, toma Paraí Aonde? Mota lá, outra De salvar, renderizou, vai, vai Deu um tiro nele, cara Vem, Valo Vocês tão matando aí, sem precisar me ajudando Tão matando não, pô Precisa não, precisa sim, viado Ai, me ia ser bagaço Tá, pica filho Vou pegar o carro preto aqui Vou pegar o carro preto Vou pegar o carro preto Eu vou tá correndo lá na frente Tá correndo como se não houvesse amanhã, pai Olha ele aí, dei O que? Derrubei Não, foi esse não, acho É o outro, tá aí Vê se tem o Fela pra ir pra baixo aí, Valo Tá por aqui não Ai, já tava me sentado Tá uma cara de Brasília Igual o rato Faltou só um, né? Nossa, nós é quatro kills DG, beliscou dois frangos Opa, beliscou dois frangos As galinhas Eu matei um frangue também Batei um frangue também Batei um frangue do rank Aquele foco lá Ficou a arma, velho Na extensão, nós dois Ih, eu que Fui puxar a doce Peguei a Ai, os caras ainda Deu um Deu um Ainda matei Ah, mano Eu não gosto de Brasília Não, cara Tem que ir lá Mano, deixa a granada No loot não, meu irmão Só a granada Tá foda Eu tô sem gel ainda Eu tô com três Pega dois aqui Eu já faço mais um Aqui no meio do asfalto Ah, fechou o Brasília Brasília que foi na mão Ó, tem maluco aqui atrás Aqui, vapo Vou pegar o Jack Pega o gelé Bora voltar Jubei um Vem caralho Tem um aqui na esquerda No NE30 Traz o gelo vermelho Toma aqui Toma aqui, toma aqui Tô franqueando aqui Tô tentando Pegar a visão dele Tem visão Também não peguei a visão Deu Tendo NE30 Não Aqui, ó No gelo vermelho Aqui, mano Tá atrás da... Azul Gelo vermelho Aí, vapo Tá aí na tua frente aí, vapo Na pedra Foi Ah, nem precisou não MC Pose Valeu, MC Pose Vai na paz, pequeno gafanhoto Tava de SVD Por um S3 Tava ruim, então É isso O ele tá na foto Polite blindado Eu quero só um silenciador, mano Pega aqui, vapo Ô, DG Eu tô com um só Tem boca 3, hein? Deixa eu ver se não tem nenhum aqui no loot debaixo aqui, pô Ô, mas vou te falar Não era esse maluco que eu vi correndo aqui, não Então eles ganharam o ganho O maluco que eu vi, ele tava correndo aqui no meio de container Não deu tempo dele chegar aqui em cima, não Fiquei sem jogar, mano Já deu um enferrujado esse trem Que você tem que jogar pelo menos 4 horas por dia Pra você Vou jogar aqui Você só joga duas partidas e mete mágica Não, moleque Tô errando muito tiro Tem que pegar igual a sequência que nós pegamos aí, ó É, olha que tem aqui, hein Ah, hoje em dia que eu tô jogando mágico O pessoal deu uma animada Tem mais bala de barret aqui, ó Eu quero, porque eu tô com mais pouca, eu acho que eu É, tu deve tá com menos que eu mesmo Tô com 71 ainda É dor, mano? DG arruma um squad de apelão Anima a jogar Vou dropar a boca 3 aí, só Devaro, já treinou já hoje? Treinei de manhã Ó, roda livre Bom papo Caralho, agora é só mamar gostoso Ai, tem gel aqui, DG Tô com dor, mano Tô com 3 Caralho Caralho Caratinho O jogo tá todo vazio gravadão Caratinho da vida Pode, 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 colete brindar e capa 3 É isso, o gay Caralho Quem é gay? O maluco aqui na live Aí perguntou Pô, mano, posso jogar com você? Posso jogar com você? Aí eu não respondi porque eu tô jogando Não dá pra me ficar olhando toda hora, né? Aí ele é isso, é o gay Vem porque eu quis comer Tava uma equilibrada, não quis comer Comer logo essa Tem quanto tá lá Tem, deixa eu ver aqui E eu tenho No meu tem 3 ou 4 Tá, ó lá Precisa não O quê? Coronha 3 Tá na boa manhã Já tô Tô, tô na boa Ah, é, tô no cara azul, nem Acho que só ia também Sai que eu falei que não tem nenhum Tá fazendo live também, sói? Eu não tô não, pô Olha que eu falei que não tem nenhum Não, o meu também é Mas o meu dá pra fazer Não, pô Na verdade eu não jogo no PC O meu PC O outro queimou Eu tô jogando no notebook Ah O outro queimou Eu até vendi a PSP Mas é Se você quiser em janeiro Eu quero comprar um Um filezinho Eu jogava os jogos da Steam também, pô Eu também jogo, pô Jogo CSGO Dota Valorant também Eu jogo Jogo LOL Em GTA LOL eu não curto muito nem O único O único O único Moba que eu curto é o Dota 2 O X tá tomando Dá um quadro Tá onde, pô? Ai, cheio da puta As caras das portas O que eu deixei? Já foi forte Agora é tempo novo Ah, caralho Tá sim, cadê? Eita, pô Cadê esse cara? Na casa, na casa Vai, bobão O que for é a cara aí? Eu roubo o A2 lá Porra, acertei a panela, velho Certo pra mim, cara Vamos morrer um pouco Cuidado com a sua Agora vamos morrer um A2 aqui, pô Vamos subir, vamos Tô sem gel, tô sem gel Vec, vem, vem O que é isso? Denizou, denizou Vem, vem Vem pra cá, vamos Tô tomando costa, droga Toma aqui, Dê, gel Vem pra cá, tem maluco ponte Tem maluco ponte Ai, menino, solteu o gel Se eu soltei o gel, morri Não tem nem o que fazer, mano Se eu soltei o gel, morri Fudeu Ah, tem cara Os caras vão me rushar, vão me fuder Só que eu soltei o gel, não passou, morri Ah, velho, foda Aqueles caras do outro lado lá Ele sabe que vai fechar Lixo Lixão, aqueles gols Até que eu soltei Só que eu soltei o gel que o DG morri Tem um em cima da ponte, hein, DG Então ele tinha apusado naquela hora que eu fui te dar o gel É ele que eu tô procurando É ele que eu tô procurando E eles vai ter que passar ali, ó O Ico vai ter que sair do gás E nós acho que é melhor pegar a foda ponte que tem um maluco Não sabe onde ele tá, esse filha da puta Lá boneco, não para de nadar não, inferno Opa, atravessou gostoso. Cadê do outro ladinho aí, vai pegar aqueles planos do lado da direita. Aí já, arretou. Ah, já. O outro deve atravessar pela água. Não, não dá pra eles atravessar lá? Era dois? Tá lá, lá na pedra, lá embaixo. Nossa, na hora que eu pensei de marcar a costa, os caras já estavam me atirando. Não dá pra eles atravessar. Tá da greia praga, BG. Quê? Tá da greia praga. Aham. Quer ver que eu vou foder esses malucos aqui? Dá tempo, foder. Ah, dá tempo. Sempre dá tempo de foder. Ah lá, já tão lá. Sempre dá tempo de foder os outros. Claro. Aliás, aí tem tempo, lá toda hora. Sim, caralho. Olha que morro desse. Olha que morro, BG. Aê. Não vai querer me atrapalhar, mano. Aê só tem um assim, DG, como assim? Ah, mamãe. Uma bebeira. Ah, mano, tiro na cabeça do MP5. MP5. Aham. Olha lá. Olha lá. Olha aí, capa, mano. Vê? É, cara. No, bro. Jogando xilalépe. Xilalépe. Porra. Ixi, derrubou muito na granada ainda. Ficou, porra. Ah, mamãe, o balde já tinha tomado nas costas. Caralho, porra, desce. Se espeso ganha 43. Mamãe, cá me botão. Cadê? Cadê o Vapo? Ah, gente. Vai, Vapo é mobile. Aí, eu começo no trem. Chamar já, mano. Porra. Pô, esse novo emoji é quase 5 horas de emoji, né? É, ele fica mais 2 horas fazendo emoji lá. Qual é o emoji? Esse novo aí. Tá querendo pegar a Mestre aí? Ah, já peguei já. Nunca peguei a Mestre, tio. Me ajuda. Vai, vai. Não, vai. O povo escuta a nós também? Escuta. Mestre aí. É o DG que tá fazendo live ou é o Vapo? É o DG. DG, caralho. Mas é pobre. Tem quantos assistentes aí, DG? Ai cara, que firme é? Não sei, mano. Ixi, agora só tem um. Alguma coisa, tem alguém telando. Acabou, mano. Vou passar aí e vou deixar uma fogueirinha. Ó. É bala ou é arma? Eita, velho. Vai. Eita, velho. É o Bardo. É o Bardo. Tem uma arma aqui, gente. Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui na cabeça. DG, vamos. Vá, o Bardo. Zé Costa não é prêmio? Tem a mãe dele não, pô! Todo mundo assinava, tudo pegado! Eu não entendi isso ai também não, ó! Esses caras ali errar aqui, ó! Derrubaram ele, tava no abertão, só dando um capô todo mundo! Vai não, ó! Vai não! Deixa o like! Todo mundo achou arma, só eu que quero, mano! Não, todo mundo! Tomei um tiro só de AK na cabeça, eu acho! Nem cliquei, é! Ah, boot! Essa área azul é pior que tem, eu vou cair nela mais uma! Não, você cai, aí ó! Não tem arma na arma, aparece depois, pô! Assome a arma! Depois aparece! Eu caí em cima de duas balas de ALP lá, achei que tinha um ALP lá! Eu ia cair aqui, moço! Vai lá e baixei! Booty embaixo! Direita! Olha aí! Puta que pariu! O garrão no de cima, mano! Caraca! Essa mochila é grandona! Mas ela é bacana! O garrão no de cima! O garrão no de cima! O garrão no de cima! Esse loot aí não tem nada! É o meu! E aí. A garrão no de cima! Ata! Pera que o DOROTH é! Ah, que lute! Sem condições de eu trocar tiro com esse maluco! o o final só no arquivo o mano a área que não aponta o barco a mamãe não tem nada só a bala de Aí vou ca... Aí ó, vou ca... Agora só ele cair na zona azul... Não... É o cogumelo não, tem jeito? Não... É o lindo, pra ficar maluca... Deixa eu não boga não... Fica aí cheio de arma, velho. Só eu que não acho arma. Calma lá o pincinho. K98. Tem três ali embaixo dele. Aonde? Aqui? Esse não é. Não. Boca... Do lado do barril no outro container. Qual? Aquilo ali, da frente ali. Esse aqui? É esses aí da frente. Lá do lado do barril. Lá do outro lado. Ai meu Deus. Achei você. Ele errou o capo. Dos deuses. Ele tá onde? Tá em cima? Tava embaixo. Olha ele lá. Olha só. Ele lá não é ele. Barretes. Barretes. Barreteiro safado. Vou usar de barretes aqui também. Vou usar de barretes aqui também. Vou usar de barretes aqui também. Um qué limite. Um cheiro que olhou. Um minuto onde bateu alguém. Um minuto lá foianovamos outro cara. Um minuto всей studiederal lá. Um minuto lá. Um minuto lá com o botão. tem que mirar para a mira poder grudar essa distância está assim agora porra ai é foda olha lá, vou tirar, vou passar perto do barril tem que ficar aqui no posicionamento max 2 eixa ai ai ai, quer dizer, ué olha esse vd zono ai ah, peitão deu o capo deu aquele capo de 165, eu acho um peito a pessoa sai rapidão esse me deus me livre, larminha descremada nem cliquei nem ju, agora vou beber minha água vou botar toque nessa porra vou botar toque vai fazer uma combida aqui pra mim ó ah, vou jogar essa aqui eu vou ter que fazer um rango também mas eu vou jogar quando eu voltar, eu vou logar de novo eu vou fazer aqui, mas eu vou jogar não, 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 não é negócio de fazer jogar não primo, esse negócio não eu vou ali cortar o cabelo é, eu vou logo, senão caiu preguiça mas que eu to hoje hoje eu to na preguiça não é não é não é não é Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.